Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, sempre fique perto Não deixe esfriar nossa cama Não deixe pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade O respeito vai não voltar atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração E tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Obrigado pelo apresento, irmão Muito obrigado pela oportunidade, irmão Rapaz, Deus te abençoe Esse intervalo sem cabimento Não é coisa de quem ama Eu tô falando sério, se ama fique perto Não deixa esfriar a nossa cama Não deixa pra chegar quando resta a saudade Se tirar a roupa e não der mais vontade Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Virando o tanto faz Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Tanto faz o beijo, tanto faz o beijo Tanto faz o beijo, tanto faz o abraço, tanto faz o cheiro O gosto dos lábios vira a opção Quem foi prioridade um dia no meu coração Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Eu respeito, mas não volto atrás Pensa a dona da razão virando o tanto faz Isso é pegada de vaqueiro Jato, só na rua, João Gomes Muito obrigado, meu irmão Rapaz, Deus te abençoe Amém Amém.